E um dos pedidos de impeachment do ministro Gilmar Mendes está parado no Senado desde 2019. Foi em março do ano passado que o jurista Modesto Carvalhosa entrou com a solicitação. Desde então o processo não avança por decisão do presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre. Além deste, desde 2005 foram apresentados pelo menos outros 18 pedidos para tirar o ministro do cargo individualmente ou junto com os demais magistrados do Supremo. Carvalhosa alega, entre outros pontos, que Gilmar Mendes exerce atividade político-partidária e age de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro nas funções de ministro do STF. Segundo o jurista, por exemplo, Gilmar Mendes teria montado uma estrutura para eleger o irmão Chico Mendes, prefeito de Diamantino, no Mato Grosso, em 2000 e 2004. A discussão sobre o pedido de impeachment do magistrado voltou a ganhar força depois desse episódio, em que no sábado ele criticou o enfrentamento à pandemia por parte do ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello. José Maria, e é bom lembrar que além desse pedido há pedidos de impeachment também contra outros ministros, contra o Alexandre de Moraes, contra o próprio presidente do STF, Dias Toffoli. E há pouco tempo a gente até detalhou esse mecanismo dos pedidos de impeachment numa entrevista com o senador Lazier Martins, que inclusive teve grande repercussão, estava muito acessada aí, porque foi uma explicação bastante clara do senador, em que ele destrinchou para a gente como é difícil romper esse mecanismo, né, Zé? Você que está em Brasília acompanhando tudo, acha que dessa vez dá para ter alguma esperança com esse pedido de impeachment do Gilmar Mendes? Depois desse episódio pode ir adiante ou ainda não? É, más notícias, né? Olha, Vitor, o Planalto Central do país, a Praça dos Três Poderes, entrou aqui numa lógica de acordo que eu detesto. Eu sempre digo que quando os poderosos dão as mãos por aqui, o povo perde. E o que está acontecendo? O presidente Jair Bolsonaro saiu de cena, né? Ele não está mais fazendo aquelas duras críticas ao Supremo Tribunal Federal e aos líderes no Congresso Nacional. E aí, sabe o que aconteceu? As ratazanas tomaram conta aqui do Planalto Central do país e está tudo muito quieto. De um lado, o presidente do Supremo, que decide travar a Operação Lava Jato, porque manda para a Procuradoria-Geral da República, nessa disputa de poder, dados importantes e detalhes das investigações. A ideia é a seguinte, uma desconfiança de que o Ministério Público estaria junto com a Polícia Federal investigando os presidentes da Câmara e do Senado Federal através de pseudônimos ou mesmo nomes sem os sobrenomes. Por que isso aí? Se houver a investigação de uma excelência, de um que tem o foro especial, tem que subir para o Supremo, ou seja, subir para a geladeira. E aí, a Procuradoria-Geral da República foi, veja bem, em vez de agir por dentro, ou seja, da instituição, foi ao Supremo contra a própria instituição. E aí, o resultado, o presidente Dias Torp deu uma canetada durante o recesso do Supremo Tribunal Federal, determinando que a Lava Jato transfira todos os dados de investigações para a Procuradoria-Geral da República. E agora, o Procurador-Geral já pode, com essa determinação do Supremo, ir lá mandar e buscar os dados, ou seja, travar as investigações. Isso aí, o Toffoli determinou, dá uma acalmada no Congresso, os presidentes do Congresso ficam tranquilos porque não serão investigados nem mesmo através de pseudônimos, E aí, nasce uma nova tentativa de continuidade de poder. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, tenta fazer uma manobra, desrespeitar o regimento e a Constituição e se candidatar à reeleição para a presidência do Senado. Este é o último assombro daqui, a tentativa do Alcolumbre de continuar no poder. E em nome desses interesses de cada um, e em nome desses acordos, é que a coisa vai entrando naquele jeitão antigo que o povo não quer. E por isso, trocou o comando do país com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, é por isso que eu digo que más notícias, não se fala de um lado de uma coisa, de outro e entra naquela normalidade. O bom mesmo aqui é quando um fiscaliza o outro. É isso que vale e é isso que é bom. Diga aí, Augusto. Olha só, continuando nessa conversa aqui, uma observação, a fala do Gilmar Mendes, que gerou a nota de repúdio do Ministério da Defesa, além de acusar o Exército de estar associado a um genocídio, e afirma que a estratégia do Ministério da Saúde para o combate ao coronavírus é, aspas, tirar o protagonismo do governo federal e atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Quem atribuiu a responsabilidade a estados e municípios foi o Supremo, instigado, como sempre, pelo ministro Gilmar. Como é que ele tem coragem, tá, de deturpar, de deturpar não, de estuprar a verdade na frente de meio mundo? Aí é o seguinte, não podemos mais tolerar essa situação que se passa do Ministério, vou repetir o Vitor, da saúde. Não é aceitável que se tenha esse vazio. pode até se dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal e atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa intenção, é preciso se fazer alguma coisa. Que coisa? Vai dar o golpe, ministro Gilmar Mendes? Quantas tropas o senhor tem? É aquela pergunta, né? Do Stalin para o Papa. Qual é a... Stalin, se não me engano, se não o Zé e o... o Guilherme e o Vitor me corrijam. Quantas tropas tem? Quer dizer, o Papa vai fazer uma ameaça a alguém, sejamos realistas. Ele vai fazer o quê? A Guarda Suíça? Ele vai mobilizar? Quem é o Gilmar Mendes para ameaçar a instituição do Exército Brasileiro? Não estou dizendo que o Exército reaja com um golpe, não vai dar uma enquadrada legal. Legal. Ele não fala tanto em defesa das instituições. Para o Gilmar Mendes, só existem duas instituições. A primeira é ele. A segunda é o Supremo Tribunal Federal, quando lhe convém. Pois eu não respeito nenhuma nem outra. A segunda, desde que integrada por ele. Eu não tenho nenhum respeito pela segunda turma libertadora lá que solta o Zé Derceu, isso e isso. No dia que eu for julgado por um negócio desse, eu opto pela desobediência civil. Não vou. Pode prender. Pode prender. O Supremo ainda vai ser desmoralizado por um gesto desse tipo, de alguma pessoa que não tem a culpa no cartório ou a culpa que eles têm e que vai simplesmente se recusar a cumprir uma ordem do Supremo. E aí? O que vai acontecer? Eles vão mobilizar o Exército para prender e tal. O Supremo se apoia numa autoridade moral que perdeu, que neste momento não tem. e é bom que haja direito para recuperar. E cada dia eles pioram a coisa. O ministro Alexandre de Moraes tirou da pauta a ideia de se acabar, de se abolir com esse privilégio obsceno que permite que a cada cinco anos os ministros do Supremo e os juízes, também ou pelo menos a maior parte dos juízes, tenham direito a três meses de licença e se eles optarem por continuar a trabalhar, eles podem retirar esse dinheiro na hora da aposentadoria. Isso é imoral. Isso é ilegal. Isso é uma afronta. E eles não querem ceder nesse ponto nem durante a pandemia. Então o Supremo só finge quem é que respeita o Supremo o pessoal que é beneficiário das decisões calhordas ou equivocadas do Supremo. Beleza. Só para contextualizar, a fala foi do Stalin mesmo. O Augusto estava certo, foi uma fala do Stalin para o então ministro de negócios estrangeiros da França, Pierre Laval. Dá tempo do Fiuza falar rapidinho, Fiuza, porque eu preciso chamar o intervalo daqui a pouquinho, mas conto com a sua ajuda. Vai lá, Fiuza. Vitor, só para dizer que esses valentes de live, são valentes de live. Eles se sentem numa bolha ética. Eles criaram uma ideia. O lockdown total já foi desmoralizado. Os pesquisadores sérios estão mostrando que há uma catástrofe humanitária. A Oxfam mostrou que há 12 mil mortos de fome por dia nesse momento no planeta Terra por conta dessa experiência louca de trancar todo mundo em casa sem o isolamento rigoroso dos vulneráveis e algo que fosse racional e científico e não essa experiência mística. O Gilmar é um desses valentes de live, Vitor. E a gente vê que o Supremo Tribunal Federal até recentemente não havia nenhum clima, quase que não conseguisse falar sobre impeachment de ministro do STF. Hoje dá para falar por arroubos desse tipo, por arroubos do Alexandre Moraes, por exemplo, que prendeu jornalista sem provas. E, como disse aqui a senadora Soraya Tronik, no PINGOS NUZIS, já há relatos de ameaças de vindas do Supremo Tribunal Federal a senadores que assinarem impeachment. Então, o clima está muito ruim para o STF. Ele está realmente se desmoralizando fora dessa bolha ética, que de ética não tem nada, e o clima para o impeachment de um ministro do Supremo está se criando. Só não sabemos ainda qual será o eleito. sondern o eleito. E aí o o o o o o Obrigado.